Bem-vindos ao QR Code Academy, um lugar onde você vai aprender tudo sobre o melhor uso do QR Code. E hoje o assunto é super especial, vamos falar sobre a mídia que tem mais visualizações da sua empresa de longe. Principalmente se sua empresa é do ramo de cosméticos, higiene pessoal e perfumes, ou se é uma empresa de bens de consumo duráveis, alimentação, bebidas, serviços, fármacos e de vários outros mercados que podem e devem tirar muito proveito dessa super mídia, a maior de todas. Você quer saber qual é? Ficou curioso? Então fica comigo até o final do vídeo. Vamos aprender mais? Eu sou o Robson Lisboa do MediaCode e trabalho com tecnologia há muitas décadas. Estudo o QR Code e seu melhor uso há pelo menos 16 anos. Agora, gostaria de te fazer uma pergunta. Você sabe qual é a mídia que as empresas de cosméticos, por exemplo, tem mais visualizações? Quem falou redes sociais, errou. Quem falou YouTube, também errou. Sabe qual é? As próprias embalagens. Sim, meu amigo e minha amiga, os próprios produtos que são disponibilizados nas prateleiras para as pessoas comprarem. Essa é a mídia que tem mais visualizações. Pense comigo, se uma empresa de cosméticos X disponibiliza no mercado 5 milhões de produtos mensalmente, é porque está entregando esse volume de produtos para os consumidores, certo? Agora, continua o raciocínio comigo. Se a empresa vende 5 milhões de produtos por mês, 5 milhões de pessoas visualizaram a embalagem do produto, certo? Nem tanto. Errado. Sabe por quê? Porque quando os consumidores compram 5 milhões de produtos, ao utilizá-los, ao olhar para a embalagem, ao pegar nela todo dia, esse mesmo consumidor deve contabilizar mais visualizações. Sim, mais visualizações não são mais usuários únicos, mas são mais visualizações. Se a empresa é de shampoo e ele é usado 10 vezes por mês, então pode contabilizar 50 milhões de visualizações por mês. 600 milhões por ano. Uau! É muita visualização. As 5 milhões de embalagens, impactando visualmente os consumidores diariamente, geram muito mais views do que podemos imaginar. Então, qual a conclusão que chegamos disso? A embalagem é a mídia mais visualizada das empresas de bens de consumo. Mas tem outra conclusão importante. As embalagens são muito mal usadas como mídia pelas empresas. Vou te falar o porquê. Veja, se um influenciador apresentou seu produto e conseguiu alcançar 50 mil visualizações no vídeo em um curto espaço de tempo, e imagine quantas pessoas os seus 5 milhões de produtos mensais podem alcançar no mesmíssimo período. Eu não estou aqui menosprezando a importância dos vídeos do YouTube, nem do Instagram, da sua marca, nem mesmo falando que você está jogando seu dinheiro fora com os influencers. Só estou te mostrando que você pode alcançar ainda mais views e aumentar cada vez mais seus resultados de vendas com as tecnologias de embalagens inteligentes. Agora, imagina se você puder conectar esses dois mundos. A mídia que melhor performa, que é a sua própria embalagem, e suas mídias digitais. Todas as suas propriedades no ciberespaço, onde acontecem as interações com consumidores finais. O Instagram, seu canal do YouTube, seu podcast, seu TikTok, o influencer, etc, etc, etc. Essa conexão entre esses dois mundos se chama QR Codes de terceira geração. Pensem nesses seus 5 milhões de produtos com QR Codes. O alcance vai triplicar, vai quadruplicar. O número de pessoas que vão ver seus conteúdos é muito maior, porque eu comprei um perfume inteligente. Vamos chamar assim? Comprei ele com QR Code, escaneei o código, acessei um conteúdo super legal, que me impactou. E rapidamente surge a vontade de compartilhar aquelas informações com pessoas que eu gosto. Pessoas que eu considero, que eu sei que gostam, ou que gostariam daquele produto, ou daquela informação que eu acabei de adquirir. E essas pessoas que também foram impactadas com um bom conteúdo, também compartilharão com outras pessoas. Que compartilharão com outras, e aí vem a multiplicação de views, o alcance maior de pessoas através de um único produto, de um único QR Code que estava na embalagem. É assim que funciona o alcance de produtos e embalagens inteligentes. E sabe que tipo de informação você pode colocar em cada QR Code? Vídeos, história do produto, aquele vídeo do influenciador lá da sua campanha, dicas de como usar o produto, lista de ingredientes em português, link do e-commerce para a recompra, para a recompra por outra pessoa, outra pessoa que queira comprar, e até mesmo uma chamada para um outro produto que tem conexão com esse produto que você está utilizando. Ou seja, as informações que vão em cada produto ou embalagem, você é que define. Sabe aquele vídeo do influenciador que eu citei antes? Aquele que teve 50 mil visualizações e você comemorou? Se o link para ele estiver nos 5 milhões de embalagens da sua empresa, e você tiver um desempenho de somente 10% de scan, você já vai ter 500 mil visualizações no vídeo, 10 vezes mais. Percebe como estamos desperdiçando a embalagem como mídia? É claro que você não quer uma embalagem feia, cheia de mensagens confusas para o consumidor final. Por isso, a necessidade de usar o rótulo digital, com o link para os conteúdos através de um QR Code, como o nosso do MediaCode. Sua embalagem continua atrativa, linda, elegante, e a conexão entre esses dois mundos é feita. Não perca tempo com projetos com impactos paralelos, com impactos pequenos. Encare de frente o Smart Packaging Revolution. Junte-se ao grupo de empresas que estão revolucionando suas embalagens e sua relação com os consumidores através de QR Codes de última geração, colocados em suas embalagens e gerenciados através de uma plataforma inteligente como o MediaCode. Espero que você tenha aprendido um pouco mais sobre como melhor utilizar a tecnologia do QR Code nessa mídia que bomba todos os meses e que a grande maioria das empresas subutiliza. Existe muita oportunidade no uso desses códigos e nós do MediaCode estamos prontos para te ajudar. Um abraço e não deixe de assistir aos outros vídeos da série QR Code Academy, se inscrever em nosso canal e deixar o seu like. Tchau, até a próxima!